Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York e bem-vindo ao meu canal Brasidicas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar os nomes de algumas bebidas comuns em inglês. Você vai aprender a falar várias bebidas geladas e quentes que a gente toma no dia a dia. Então hoje, vamos aprender inglês para iniciantes. Bebidas. Cold drinks. Water. Juice. Orange juice. Milk. Soda. Pop. Lemonade. Smoothie. Milkshake. Hot drinks. Coffee. Coffee. Hot chocolate. Alcoholic beverages. Beer. Wine. Liquor. Cocktail. Vodka. Rum. Tequila. Whisk. 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 Então gente, eu espero que vocês tenham aprendido algumas bebidas comuns em inglês. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixe um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Música. Nãoussen. usa. Muito compris. E aí Música. Amém.